Simbora carregar o Fordinho, que é o mais do João, o João vai ser meu chapa hoje, tu é doido, esse aqui é top, é de quina. Vamos para lá onde para comprar uma máscara para ti, vamos para lá onde para comprar uma máscara para ti, eu tenho uma carrada de M10, são uns 50 rodantes, é igual. O leícola é verde e fica tudo verde, tu é doido. Mas se não está zero, o Ford não se tem mais também. Ah, tem né? Meu Deus, o que esse povo está parando? Não é doido. A polícia nem funciona mais. Você está doido. Libera, moço, libera. Enche do por isso. Agora que já está tarde. Carregado. É o morto, né? Esse negócio de pila persiste em mim, meu Deus. Ó, aqui dentro o carro fica preto, fora vermelho. Meu Deus do céu. Ó, pá. Libera, moço. Libera. Vai dar pulo. Isso. Desculpa de você é isso aí, ó. Só vinha a pezinha. Ai. Já tem uma encostadinha aqui na braça. Para carregar. Já deu até a nota. Bem doido. DF branco, branco, branco. Quantidade. Peso. Não dá peso, peso. Sei lá. Carregar, amarrar. Cuidado, lá para o março de novo. Ó. O ledzinho do coisa aqui não ficou bem colado. Ó, Anderson. Colou igual a tapada, o ledzinho, né? Descolou. Ah, tô com o dedo cortado. Eu tento trocar o freio motor. O variamento tá ok. Tá tudo ok, ok. Peço um cargo inteiro. Inteiro, 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 inteiro. Não bate nada. Firmezinho. Ó, troço, é. É top mesmo. Fé da merda. Março e suas ideias loucas. Tá vazando uma arzinha ali. Eu acho que é do... Tirei o motor. Ó, nota. Nota já tá na mão. Ó. Ai. Quebrei o braço já. O vazamento. O que será que é? Sei lá. Não é sujeição. Bora começar o carregamento. Vai botar até uns calcinhos na frente. Tá. Pra ficar quietinho o caminhão. Vai só ser espacatinho em MDF. Um pouquinho. Um pouquinho. Vai botar até uns calcinhos na frente. 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 Vamos lá, parceiro. Vamos lá, gente. Ah, tem que tirar as correntes. Tem que tirar as correntes, vai. Ei, senhor. Bora, não tô salando pra cá. Aqui, ó. Três vezes. O pacote é tudo o mesmo peso, né? O pacote é tudo o mesmo peso, né? Tá? É, pra ficar mais traseiro, né? É. Vamos botar um pouquinho mais pra frente, já. Aí. É, aí. Ah, agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, man. Aí, man. Aí, man. Pode baixar. Certinho. Carreguinha bem baixinha, tá? 10 amplas. O carro tá carregado. Bora amarrar agora. Março falou pra passar som no dente. Olha a minha sombra aqui, ó. O sombra. Ô, sombra. Ele vai arrumar lá de novo, não sei o que ele vai fazer. Vamos passar aí o randante. Vamos amarrar agora e vazar pra lá pro pátio. Tem que não baixar tanto. Né, sombra? É. É, o sombra aí não vai fazer. Ah, puxa aí que não, cestinho, ó. Vamos abaixo e aumenta. Entra lá embaixo, sombra. Sombra. É, o sombra. Vai na última, né, o viado. Você é na beirada? Vem na beirada, bem embaixo da rica. Aí, ó. Aí, ó. E o sombra é da minha altura. Não bateu tanto. Tô só no estilo. Tá batendo no ioga. Agora parou. Né, sombra? É. Bora amarrar. Tchau. É, pra ele amarrar, sombra? Vou. Então, amarra. É só amarrar. Carro carregado e amarrado. Olha os meus cornos. Amanhã tem que amarrar de novo. Né, Jó? Vendo. Então, só atrapalhou. Também quer. Tem a capa aí, ó, né? Olha lá as mãos pra dar, né? Tô tesão, né, sombra? Hum. Mas não, vai lá e acende as marinhas. Acho que é no botãozinho do lado lá. Vai lá. Do lado do que eu apertei, tá ligado? Deixa eu ver se ele vai acinar, ligado, as marinhas. Não, ligado de novo, é isso? Já é um viado. O outro do lado. E aqui, ó. Aqui, ó. Apertou? Vai. Agora acendeu? E agora é só a dália. Agora a dália. E, ó, tem mãe no contorno. Eu e o Sondra. É, Sondra. Manda um salve aí. Como é que é o teu nome? Cauã. Cauã. Salve aí pro Cauã e o teu. Ibo. Ibo? Isso. Isso aí. Nós estamos juntos aí, ó. Já achamos aqui no contorno. É, eu adorei, pai. Bora se botar. Ibo. Música 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 Tô a punha da garganta de Alie fazer isso Olha o cara da moto com medo de passar no meio do caminhão. Não sei como se não for roupa na preta, eu criei cara. Ah, não, eu não fui. Fava morrendo no domingo. Não é doido. Simbora, simbora. Libera, moço, libera que eu quero lá botar as rodas de alumínio. Eu tô sem bateria, meu Deus. Não trouxe cabo ali. Nenhum. Sim, fudemos. Eu me liguei, deixei o meu celular lá em casa. Tu não trouxe o celular, mas tu é burro. Agora eu vi que tu é mais burro de ela. Eu li seu tempo, eu li seu tempo. Vai, o Pai Março não fala. Estamos ao vivo. Vai, tira a foto, ó. Que asada, tem o Kiko. O Carlão, o Carlão do Cargão. Vou tirar a fotinho. Nossa, fiquei lendo na foto. O Kiko, hein. Tá, gurizada? Ó, temos aqui com o Arranha-Cela do Cruz. Beijo, manda um beijo pra minha mãe. Beijo pra mãe do Arranha-Cela do Cruz. Como é o nome dela? Ângela. Ângela. Beijo. Um abraço aí, Júlio. Beijo, mãe. Temos aqui com o Carlão do Cargão. E o João Franco. João Franco, tá, rapaziada? Tem um canalzinho no YouTube lá, se inscreve lá. João Franco. João Franco. Ó o nome do canal. Já vi, né? João Franco. É um frangão. Tá, gurizada? Essa fortalecida lá pra ele. É nóis. Estamos juntos. Temos aqui, ó. Botei umas rodinhas no Cargão. Agora nós vamos lá pro Pai Cruz. Botar a ponteirinha. Botar a ponteirinha nova. Isso aqui, ó. Uhul. Uhul. Fazer popó. Pó. Não, não. Não, não. Vamos embora de uma vez. Tu vai lá, João Franco? Acho que eu vou lá. Tá, então vamos lá, João Franco. Nem que tua mulher te mate. A mulher do João Franco tá lá. Puta do forno frango. Ai, ai, ai. O viado esqueceu da abraçadeira. Eu deixei o que lembro. Tá. Vai apanhar isso sim. Tchau. 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 Tchau.